Terminou agora há pouco em Governador Roladares a prestação de contas de dois programas desenvolvidos pela administração municipal. Houve também um anúncio de novas obras na cidade. O Miguel Brás e Hector Nascimento acompanharam a coletiva de imprensa e trazem detalhes. Você está por aí ainda no centro, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e pra todos que estão acompanhando a gente por essa edição do Balanço Geral. Estou por aqui ainda, né? Mais precisamente na Praça dos Pioneiros. Pois é, como foi adiantado, a coletiva foi realizada no auditório da Prefeitura de Governador Roladares com a presença do prefeito André Merlo, servidores municipais, membros da Câmara Municipal e também outros convidados. Como já foi adiantado também, foi a prestação de contas de alguns programas da Prefeitura Municipal. São programas Valadares 100% pavimentada e Recupera Vias. Esses programas foram criados em abril do ano passado. De acordo com o balanço divulgado, o primeiro programa Valadares 100% pavimentado, né? Pelo menos 32 ruas foram pavimentadas. 32 ruas de vários bairros aqui de Governador Valadares. Já em relação ao programa Recupera Vias, seis ruas foram totalmente recuperadas. Ainda de acordo com o prefeito André Merlo, durante o discurso, será feito um projeto de lei que será encaminhado para a Câmara Municipal. Esses programas fazem parte do plano de mobilidade urbana. Como foi dito também, Nico, acerca do anúncio de algumas obras para Governador Valadares. Dentre elas, uma parte da Avenida JK é o trecho que corresponde ao viaduto da BR-116 até a Rua Bahia, ali no bairro de Lourdes. Então, o asfalto será totalmente trocado de acordo com a administração. A ordem de serviço será assinada em breve e as obras estão previstas para começar na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. Então, durante os trabalhos, durante essas obras que têm previsão de três meses, a orientação é que os usuários deste trecho da Avenida JK procurem as rotas alternativas, que são a Rua Moreira Salles e a Rua 13 de Maio. Então, nessa primeira fase, a ciclovia ainda será mantida. Outras vias também que passarão por obras é um trecho da Rua Israel Pinheiro, que corresponde ali da Rua Bahia até ao Mercado Municipal. Como é uma pavimentação antiga, também será totalmente trocado, como foi anunciado. A Rua também Omar de Magalhães, um trecho da Rua Omar de Magalhães, também passará por obras. E, segundo a Prefeitura, o valor para o investimento destes trabalhos é de 5 milhões de reais. Então, foi informado também que começa amanhã, terça-feira, alguns servidores estarão em campo para noticiar e para orientar sobre as obras que serão executadas em algumas vias da cidade. Então, por hora, são essas as novas informações e, claro, no MG Record, a gente também vai trazer outros detalhes sobre o anúncio destas obras aqui em Governador Valadares. Nico? Sim, Miguel. Certamente está feito o convite para logo mais com o Saulo Bernardo do MG Record, a reportagem completa. E, tendo condições também, a gente reproduz amanhã aqui no Balão Geral, porque é informação importante, né? O pessoal sempre manda mensagem aqui para a gente reclamando de situação de ruas, dos bairros, do centro. Quer dizer, então, que é pelo menos uma notícia de alento de algo que vai ser feito no sentido de melhorar a trafegabilidade aqui, né? O nosso direito sagrado de ir e vir. Obrigado, viu, Miguel Brás!